Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia e eu gosto sempre de chamar a atenção das nossas redes sociais do canal Viver Brasil. E aí eu destaco sempre o nosso Instagram. Vai lá, siga a gente, acompanhe, faça sua sugestão, sua crítica, interaja conosco, tá bom? No Instagram do canal Viver Brasil. Aliás, muitas pessoas gostam muito, acompanharam aí o nosso evento Conexão Empresarial e nesse final de ano nós teremos mais um Conexão Empresarial. Então aproveite para saber as novidades acompanhando o nosso Instagram, combinado? Muito bem, vamos lá Helena, agora vamos entrar no mundo digital, que não é um mundo separado do mundo real, mas ele tem de suas diferenças, tem suas características e tal. Eu queria começar com o tal do cancelamento. É um termo que está na moda, mas o que é o cancelamento? Quando a gente fala do cancelamento trazendo para o digital, nada mais é algo que a gente sempre viveu na vida real, vamos dizer assim, offline, que é do julgamento, em uma proporção digital, né? Então eu acho um ponto legal falar sobre esse julgamento e tudo mais, enfim. Quando a gente fala do cancelamento, muita gente só vê o lado negativo do cancelamento porque é mais óbvio, né? Falar sobre isso. Então eu queria começar a minha fala falando também do lado positivo desse cancelamento, de a gente começar a olhar isso. A rede social e a internet, né? Ela trouxe a visibilidade para coisas que antes eram camufladas, passavam despercebidas, pessoas não tinham vozes, como por exemplo o preconceito, o próprio racismo. Perfeito. Enfim, todo tipo de preconceito possível imaginário, sempre existiu, abafado e localizado, né? Acontecia ali com o meu vizinho ali, mas não tomava uma proporção que pudesse ter muitas pessoas falando sobre aquilo, manifestando sobre aquilo. Então um lado positivo sobre assim de começar a olhar é que a gente consegue dar visibilidade, dar voz aí para coisas que antes a gente não conseguia. A gente não conseguia. A gente achava que o Brasil era um país pacífico, todo mundo é amigo do mundo, né? Aí agora a gente acha que agora está muito violento. Ela está rindo, né? Claro que ela sabe que não é isso há muito tempo, né? Porque a gente não tinha essa visibilidade de que a rede social, a internet no geral, na rede social, ela dá. Então por esse lado, se a gente enxerga dessa maneira, é positivo porque a gente consegue dar voz, a gente consegue muitas vezes manifestar, a gente consegue solucionar muitas coisas e a gente sabe, né? De muitos manifestos e coisas que rolam por esse lado. Mas também tem, obviamente, o lado negativo, que é quase uma inquisição de pessoas que acontecem... A linguagem, né? É muito agressiva, né? Na rede social, que é... E eu não sei se vocês concordam comigo, que tem um lado muito do ódio das pessoas, sabe? Sendo jogados ali e é muito louco a gente pensar que se eu estivesse frente a frente a você, a maior parte das pessoas não ia fazer isso. Não. Só que como numa rede social eu estou ali escondida e ninguém sabe, minha identidade ali é preservada de alguma forma, né? As pessoas acham que é terreno e terra de ninguém e eu posso falar o que eu quiser. Isso. Então eu acho legal a gente trazer para o nosso debate os dois pontos. Ao mesmo tempo que a gente pode dar voz, do outro lado a gente também tem injustiça, né? Perfeito. E esse cancelamento gera. E nada, Cláudia, substitui o tete a tete, não é? Sempre, sempre. Então se essas pessoas estivessem em frente uma a outra, talvez não seriam tão agressivas? Nunca, nunca. Porque a palavra, ela te limita a alguma coisa. Então você estando frente a frente com a pessoa, você não vai ter aquele ímpeto de agressividade que a internet te camufla. É um anteparo da sua agressividade. Então eu vou ser agressivo com você do lado de cá, mas eu tenho certeza que você não vai invadir minha tela. Então eu posso te julgar, né? Julgar. Só que a pessoa não sabe, ou desconhece, ou finge que não sabe, que ali está registrado o seu IP. Que ali está registrado tudo. Não é terra de ninguém. Não é terra de ninguém. É. Então você consegue sim descobrir localização, IP, nome, tudo dessa pessoa. Então hoje em dia essa parte do racismo, isso é um absurdo, é aviltante. A gente está vendo isso a cada dia e não param, mesmo com a denúncia, não param. Porque acham que não vão ser pegos. E usa liberdade de expressão como modificativo para cometer crimes. Então quer dizer, é uma loucura tão grande que tem na mente dessa pessoa que ela acredita que ela não vai ser pega. e está a poucos passos de ser pega, sim. Então o trabalho da polícia, de inteligência, ele vai te cercar em todos os momentos. Até ter a certeza de que foi você e te colocar a mão. Bom, interessantíssimo. Vamos lá. Lucas, vamos entrar nessa. Esse mundo também tem leis, não tem? Sim, com certeza. Com certeza. E aí é algo que, só antes de entrar nessa pergunta especificamente, né? Quando a Helena estava falando sobre esse lado negativo, né? Quando a gente vai para o mundo do direito, tem algo que é muito claro para qualquer pessoa que entra na faculdade, é que existe um devido processo legal, né? Se alguém vai ser julgado, existe todo um processo até que aquela pessoa seja, de fato, condenada ali. Isso. E o processo tem o tempo dele. Tem o tempo dele e tudo mais. Mas tem a forma de você provar as coisas. Tem a defesa. Você tem a defesa. Você tem toda uma maneira ali de fazer com que, se alguém for efetivamente condenado por algo, aquilo seja justo, né? Isso. Que fique provado efetivamente, né? E aí quando a gente tem esse tempo muito rápido, né? Da internet, isso é complexo. Porque, assim, às vezes você tem algo que parece ser, mas não é efetivamente. Existe um contexto ali que não ficou claro naquele corte que foi feito, naquela fala, por exemplo, né? Não, a Cláudia acabou de falar. Não tem tempo. As pessoas julgam e já condenam ali. Exatamente. Sem processo. Exatamente. Isso é muito complexo, assim. Isso é algo que se vive há muito tempo, na verdade, né? A gente tem um caso antigo que os professores na faculdade sempre falavam, que era da escola base, assim, né? Que teve ali alguma denúncia com relação à pedofilia e tudo mais. Isso foi para o jornal e a coisa tomou uma proporção, que a cidade começou a odiar a escola, a escola faliu e tudo mais. E depois foi visto que nada tinha acontecido. Só que não dava mais tempo. Não dava mais tempo. Não dava mais tempo. Assim, o estrago já tinha sido feito. Não tem como consertar isso. Não tem, exatamente. Pode lançar outra revista, justificando tudo, já é tarde. Já é tarde. As pessoas replicam sem saber, né? É, isso. Por isso que é importante o trabalho da inteligência. Não pode errar. Você vai condenar uma pessoa que supostamente dizem que ela é culpada, mas supostamente não pode existir. Não pode existir. Exatamente. Então, vamos lá. Não é um mundo sem lei. Não é um mundo sem lei. Sim, na verdade, todas as leis que se aplicam ao mundo real, vamos chamar assim, se aplicam lá também. É lógico que é algo diferente, né? A gente vê hoje o crescimento do direito digital. A gente já vê algumas coisas que no digital elas acontecem de forma diferente e a gente tem a construção de algo que é único para esse mundo. Por exemplo? Mas, assim, algo que hoje tem sido muito falado, que está mais voltado para isso, mas se aplica para o físico também, é a questão de proteção de dados, né? Assim, que está bem dentro ali dessa questão do digital. Mas todas as leis, elas se aplicam também nesse mundo. Então, quando a Cláudia estava falando sobre essa questão de encontrar alguém efetivamente e levá-la a julgamento e tal por algo ali que tem a ver com um crime que foi cometido, o Código Penal vai aplicar da mesma forma. Já previsto isso. Já previsto. Assim, não é algo novo, assim. A gente tem que, na verdade, às vezes fazer algum tipo de adaptação a uma realidade, mas, assim, tudo se aplica. Então, vamos explicar a tal da LGPD para a gente. Vamos lá entrar nesse tema, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um tema novo no Brasil, né? É algo que a gente fala, assim, se a gente for colocar, ver a construção da lei, já tem mais tempo, né? Tem mais de 10 anos que a gente já fala sobre isso no Brasil, mas só em 2018 é que esse tema realmente começou a ganhar uma relevância maior. Em 2018, o que aconteceu, né? A gente teve, na Europa, a entrada em vigor do GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu. Ele tem uma aplicação extraterritorial. Então, empresas aqui do Brasil que eram filiais de empresas europeias começaram a aplicar, aquela coisa começou a andar. Teve todo um outro contexto ali que tinha a ver com a vontade do Brasil de entrar no OCDE. Tinha várias questões que fizeram com que em 2018 a lei fosse promulgada, a LGPD fosse promulgada. Ela demorou um tempinho para entrar em vigor. Demorou, era o tempo seria de dois anos. E aí depois teve toda uma gradação para a coisa começar a ter vigor completo, assim, né? A gente teve um período em que parte dela estava em vigor, depois as sanções começaram a entrar em vigor. A gente teve toda a construção da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que demorou um tempo também. Mas, enfim, o fato é que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma realidade hoje. E eu acho que um ponto principal para poder falar sobre ela é entender o que é dado pessoal, né? Isso. E aí, dado pessoal, quando a gente vai olhar o conceito da lei de dado pessoal, ele é bastante abrangente. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil, né? Se a gente está falando de... ele é contextual, o conceito. Então, se o contexto que a gente tem é esse programa, BH todo dia. É o programa que está acontecendo agora, esse é o contexto. Eu falo homem, não dá para identificar ninguém ainda, porque tem dois homens. Mas se eu falo com barba, só temos nós dois aqui, eu sou o único com barba. Então, esses dois dados, homem e barba, passam a mim identificar. E não importa que alguém saiba ou não o meu nome, porque o conceito é, o dado pessoal é tudo aquilo que identifica claramente uma pessoa ou que a torna identificável dentro de um contexto. Então, assim, todo mundo vai pensar em nome, CPF, e-mail, endereço e tal, mas não é só isso. É muito mais do que isso. É muito além disso. Exatamente. Então, eu tenho que analisar contexto. E aí, no mundo digital, eu tenho lá, por exemplo, um perfil de compra, né? Eu tenho ali algo que é muito importante para o marketing. Isso é dado pessoal também. Isso é dado pessoal também. Então, assim, a gente sempre que vai entrar com esse assunto em algum cliente, em alguma empresa, a gente tem que fazer essa explanação geral, porque senão as pessoas ficam achando assim, ah, na minha empresa aqui eu só trabalho com, eu só vendo para outras empresas. Então, não tem dado pessoal. Não tem dado pessoal. Mas calma, espera aí. Quem que é o dono do dado pessoal? É o que na lei é chamado de titular de dado. O titular somos todos nós. Qualquer pessoa é titular de dados. E aí, na empresa, você tem minimamente os seus funcionários, né? No mínimo. Todos eles são titulares de dados e tudo mais. E os dados deles têm que ser tratados de forma adequada. Então, assim, é algo bastante abrangente. Aí tem só um... Pode fazer pergunta? Não, não, não. Pode continuar. Porque tem um outro conceito que é importante também, que quando a gente junta com isso, a gente consegue entender melhor qual que é o escopo da legislação, que é o de tratamento de dados pessoais. Que, se a gente for na lei, tem tantas ações que foram colocadas no conceito que eu gosto de falar sempre assim, olha, se você está olhando para um dado pessoal, se você tem acesso àquele dado pessoal, você já está tratando. Porque acesso é tratamento, deleção é tratamento, arquivamento é tratamento, tudo que você puder fazer com um dado pessoal é tratamento. Então, o mero acesso, o mero escrever num papel ali, já é tratamento. Já se tornou público, digamos assim. Já começou uma ação com aquele dado que precisa ser feito de maneira adequada. Ah, perfeito. Que é, esse tratamento precisa ser feito de maneira adequada. Tem vários outros conceitos, a gente pode falar sobre eles depois. Porque você falou dos funcionários de uma empresa. Mas se essa empresa tem clientes, os dados desses clientes também começam a pertencer assim, a empresa. Exatamente. E aí, qual o cuidado? A gente como cliente, por exemplo. Agora, por exemplo, a telefônica. É algo que importuna. Demais. Não é? Então, eles ficam ligando. Aquele marketing importuna você. Você liga para a telefônica e fala, olha, eu não quero receber SMS. Ah, tudo bem. Vou deletar aqui. Dois dias depois, você continua recebendo SMS. SMS, não tem um compromisso com o cliente. Eles querem o financeiro. Eles querem ter nome para a empresa. Se eu identifico como spam, eles mudam o número. Eles mudam o número. Exatamente. E operadora que você nunca foi daquela operadora. Exato. Te liga daquela operadora. Mas ela tem seus dados. Sim. Quando é o tratamento do dado. Toda vez que a gente entra na internet, busca qualquer domínio, você está acessando ali. O cara que é expert no marketing, ela está olhando aqui sobre pesquisa de sapato. Então, vou mandar anúncio para ela de sapato. E joga no seu e-mail 300 de sapato. Poxa, eu não pedi aquilo. É o respeito ao cliente que tem que ser revisto. Que isso até agora não tem. Vamos lá, Helena. Como é que é isso? Eu ia até perguntar. Depois eu vou fazer a pergunta aqui. Pode, pode. Não, claro. Mas é porque falou do respeito ao cliente. Exato. Mas também é uma estratégia de venda. Funciona, né? Funciona. Porque a partir do momento que você clica em qualquer coisa, tem uns cookies, né? Você, enfim, no marketing digital, você acaba tendo como se fosse uma etiqueta ali que você é marcada e recebe. Por um lado é legal, porque você sabe que é seu interesse. Então, você continua recebendo aquelas coisas. Mas eu ia até fazer uma pergunta pública sobre isso. Com relação à lei de proteção, como que fica isso? E eu queria perguntar também em relação ao anúncio do Facebook. Porque anúncio do Facebook, inclusive, obviamente, na minha área a gente faz muito, a gente sabe tudo daquela pessoa, todo o comportamento dela. Isso é permitido. Inclusive, os amigos dela, as familiares. Sabe tudo. Por isso que as pessoas... É muito louco, né? As pessoas que não entendem de tráfego pago, anúncios falam, meu Deus, é um sinal divino de que eu tenho que comprar isso aqui. Deus sabe aqui, apareceu no meu celular. Deus sabe. É realmente... Há um tempo atrás, a gente ficaria rindo disso, né? Mas quando você fala assim, ah, é uma coisa divina, depois que duvidaram da vacina, a gente não pode questionar mais nada. Nada, nada. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas. Exato. Mas, e aí? Porque esse é o meu lado, o meu trabalho. Obviamente, eu uso muito disso para chegar a pessoas, divulgar, enfim. Mas olhando para essa lei de proteção, isso é permitido ou não é permitido? Até onde é permitido? Vamos lá. A lei, ela não veio para impedir o uso de dados. O tratamento de dados, ele precisa ser feito de uma maneira adequada. Perfeito. Você vai olhar lá, assim, quais são as bases da lei, a questão toda de liberdade econômica e tudo mais, está ali. Sabe? Então, não é para isso. Mas antes, a gente tinha muita dúvida, né? Uma empresa chegar e falar assim, eu posso fazer isso com o dado ou não? Eu falo assim, olha, eu não tenho nada hoje que te impeça de fazer isso. Apesar de eu entender que isso não está legal. Isso não é ético, mas não é ilegal. Não é ilegal, exatamente. A gente tem, no máximo, um benchmark europeu e tudo que a coisa já está acontecendo lá há bem mais tempo, na verdade, do que o GDPR. Mas não tinha nada que resolvesse, assim, efetivamente. Então, a lei geral, ela vem para ajudar nesse ponto todo, assim. A ideia não é que se impeça de usar o dado. A ideia é que esse dado seja usado de maneira adequada e transparente. O que acontece, por exemplo, nessa questão de telefonia, né? As pessoas, os titulares de dados, eles têm que saber o que vai ser feito com os dados deles. Esse é o primeiro ponto, assim, de transparência, né? Então, você pensa assim, olha, como é que eu vou saber que determinada empresa não está cumprindo com a LGPD. A primeira coisa que você vai ver, ele é assim, olha, ele te explica o que vai fazer com o dado. Você entra no site da empresa e aí você consegue achar ali um aviso de privacidade, uma política ali que você vai abrir e conseguir entender. E ela tem que ser inteligível. Ela tem que ser tranquila para você. Não é, tipo, para inglês ver. Não é assim, tem que realmente demonstrar. Tem que comunicar. Eu peço esses dados para fazer isso, isso e isso. Eu, eventualmente, vou compartilhar com esse e esse tipo de empresa. E, enfim, o meu objetivo, a minha finalidade é essa daqui. Como fazíamos nas lojas, né? Ah, eu posso pegar os seus dados, os dados de aniversário, né? Essa coisa toda. A Apple faz isso. Ela fala, não vou divulgar seus dados. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que é preciso ter é uma finalidade clara, né? Acabou aquela história de sair pegando um dado de tudo quanto é coisa para fazer alguma coisa no futuro porque pode ser importante. Não, não existe isso mais. Eu preciso saber exatamente por que eu quero um dado. A empresa precisa saber, né? E ela precisa contar isso. Então, esse é o primeiro passo ali para a gente poder entender sobre isso. Aí, indo para a sua pergunta do marketing digital. Bom, não está impedido que isso seja feito. É preciso entender, porém, a forma efetivamente. Então, assim, tudo vai começar, na verdade, com o próprio Facebook. O Facebook é bastante questionado com relação à transparência que lhe dá daquilo que é feito. Então, o problema começa ali. A plataforma não deixa claro o que vai fazer com aquilo tudo. E, de certa forma, impede o exercício de direitos. Porque é difícil chegar a encontrar ali aonde você vai pedir para mostrar. Porque tem vários direitos, né? O titular, assim, é uma construção similar, para fazer uma analogia que eu acho que vai ficar clara, é uma construção similar à do Código de Defesa do Consumidor, né? Há pouco mais de 30 anos, não existia nenhuma forma de um consumidor processar uma empresa porque tinha uma disparidade muito grande, assim, né? tanto monetária quanto técnica mesmo, de conhecimento, para poder fazer isso. Veio o Código de Defesa do Consumidor e mudou essa história toda. E foi construindo cultura, né? Com relação ali ao consumo. É interessante, né? Porque as empresas começaram a mudar também. Exatamente. O consumidor começou a ter mais consciência. Mais direitos também. Direitos, saber quais são os seus direitos. Saber quais são. Era um outro problema no início, né? E as empresas começaram a ficar receosas, então demanda um tempo aí, né? E, assim, hoje, assim, quem compra na internet sabe assim, ah, mas se chegar aqui na minha casa e eu não gostar, eu posso devolver em 7 dias. Isso é algo que é um conhecimento geral. E está lá. Isso é um grande passo. Está na... Porque você confia em comprar pela internet também. Exatamente, exatamente. E, assim, com relação à proteção de dados, também existe essa curva de aprendizado de todo mundo, né? Porque é uma questão cultural, efetivamente. E está começando ainda, né? E está começando. Mas nem todo mundo lê, né, Lucas? Nem todo mundo lê. É esse que é o problema. Mas, olha só, o dever de transparência, né? Ele é tanto um dever da empresa quanto ele redunda num direito, que é o direito de ter acesso. E aí, esse acesso, ele precisa ser facilitado. Então, assim, eu tenho várias estratégias que podem ser adotadas. Por exemplo, eu estou acessando um site e aí ele me pede um dado ali. Poxa, tudo bem, eu tenho minha política lá, eu posso simplesmente falar, se a pessoa quer saber, ela vai e entra na política e tudo mais. Mas, por que não colocar um pop-up ali e falar assim, olha, estou te pedindo esse dado? Para isso e isso e isso. Você está tranquilo com isso? E aí tem uma outra questão, né? Você não precisa sair pedindo consentimento para tudo. Consentimento é só uma das formas, né? Uma das hipóteses que você tem para poder usar dados. Você tem outras hipóteses também. Então, por exemplo, quando a gente está falando de anúncios, desse perfil que está sendo construído e tudo mais, a base legal, ou seja, a justificativa que a empresa tem para poder fazer isso, muitas vezes é a do legítimo interesse. Traduzindo, a empresa tem o interesse de vender. E existe do outro lado, que é legítimo, totalmente legítimo, e existe do outro lado, né, a depender da relação que aquele titular tem com a empresa, uma expectativa de que ele vai receber um anúncio. Isso. Então, assim, se eu consigo juntar essa expectativa, que se ela de fato existe, eu não posso... É o teste do susto. Se eu mandar essa mensagem, esse consumidor, esse titular de dados, ele vai se assustar? Ele vai, assim, falar assim, poxa, de onde que veio essa história aqui, né? Onde que acharam meu dado? Se ele não vai tomar esse susto e existe esse interesse de fazer algo, dá para fazer isso. Também, o Facebook está fazendo isso também, né? Das pessoas começarem a marcar, quero ou não quero receber anúncio. Isso, que é importante isso, né? Não ser obrigatório mais. E é muito chato, né? Com o YouTube também, que é muito chato. É, isso mesmo. E está recebendo ali quando você não quer. Não quer, né? Esse não é um bom marketing. Exato. Esse tipo de estratégia. Só que tem um lado também, enfim, que a gente já viu em vários filmes e tal, o lado meio oculto dessa coisa dos dados que dá até medo, né? É. Como é que as pessoas, tantas informações, não é de que tiram? Aí começa aquela teoria de os celulares também ouvem, os celulares também pegam os dados. O que não é exatamente teoria. Não é uma teoria. O que na verdade não é uma teoria, mas a gente prefere pensar assim para não ter medo? Que a câmera do celular está filmando tudo. Mas a gente se assusta com isso, né? Mas existe uma lógica ali, né? Pois não. A câmera, importantíssimo você desligar a câmera do seu notebook quando você não está usando. Porque o hacker e o cracker, né? Que é o pior do que o hacker, a noite de madrugada é onde ele aciona os meios de te buscar. Então, a maioria das vezes eles pegam a câmera e vai usar isso. Às vezes você está passando no lugar, você saiu do banho, está passando ali. O notebook está desligado, mas a sua câmera está lá. Isso não é linda, isso é verdade. Isso é verdadeíssima. Isso é muito sério. Claudio, eu fiquei curioso. Cracker e hacker, qual que é a diferença? O cracker, ele é pior do que o hacker. Por quê? Porque ele tem a deep web no conhecimento ínfimo dela. Então, ele vai navegar na zona onde ninguém tem acesso. É uma criptografia onde ele consegue seus dados em segundos. Então, essa câmera, eu falo muito para jovem, até meus alunos, que isso é seríssimo. Ah, não vai acontecer como isso. Já houve. Já houve aluno meu de acontecer isso. E o celular também é perigoso? Também. Também. Desligar o celular. À noite, passou em algum lugar, você vai tomar banho, você vai fazer alguma coisa. Desligar o celular. Desligar computador. E tentar ter aquela isolante preto, colocar na câmera ali. Eu tenho um colega que faz isso. Todo mundo ri dele. Isso é verdade. Isso não é uma teoria, como eu falei. Mas ele fala assim, eu adoro teoria da conspiração. Eu acredito nelas. Eu falei, ué, então. É muito sério. Porque já foi pego, já tem casos e casos de ter o pedócelo pegar por aí. Meu Deus. Tem uma imagem que eu gosto muito, que foi quando o Facebook comprou o Instagram. E aí tem uma postagem do Mark Zuckerberg, que ele postou assim, a fotinha dele e tal, na mesa de trabalho. E aí você dá um zoom no computador dele, tem isolante na câmera e no microfone. E ele é o cara que faz isso. Então ele sabe que a coisa está acontecendo. Se ele está fazendo, né, Lucas? E olha que isso faz muitos anos já. Faz muitos anos. É seríssimo. O povo acha assim, ah, isso é brincadeira, isso não existe. E é muito sério. Porque a câmera, a onda, ela capta ali no seu momento, onde ele estiver, dependendo da amperagem do equipamento dele, ela busca foto nítida. Sim. Agora, Cláudia, a polícia não pode fazer isso, né? Existe uma questão ética. Sim. Mas tecnicamente poderia para tentar investigar. Com certeza. Mas por um lado ético, né, você não pode entrar naquilo para poder fazer a veriguação. A não ser com uma ordem judicial, aí tudo bem. Uma ordem judicial você pode. Ou seja, existem processos legais para isso. Sim, sim, sim. Mas é tão sério que a pessoa tem fotos publicadas de estar saindo do banho, acabou de desligar o laptop e foi para o banho. E a gente culpa a pessoa. Fala assim, ah, distraído, deixou aberto. Todos nós estamos, se não tivesse confortável. Seríssimo, seríssimo. Ok, muito bom. Gente, o seguinte, nós vamos fazer um intervalo. E daqui a pouco a gente volta. E aí eu vou aproveitar um pouco mais da Cláudia. A gente vai voltar para o mundo real, se é que a gente não está no mundo real, né? Mas porque ela tem alguns dados interessantes, né? De percepção do físico da pessoa que está mentindo. E isso interessa muito, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu, maestro.